Seu Piazinho faz para mexer em massa aí, ó Não é não, seu Pia? É Olha como aqui, olha Traçar a massa de... Olha, olha, olha Aqui pessoal, o pixel é 879-8122-386 Viu? Eita dona Jurazinho Agora os carros não vão suar? Agora é mesmo, né? Olha esse esfogãozinho É Com massinha raião cheio Agora vai ser feita a minha cozinha Vai Só um pouquinho de lenha Acerta tanto pau que tem Aqui é assim, olha É Dona Jurazinho Comendo na bacinha Comendo na bacinha Olha o prato dela o tamanho, né? Olha a bacinha Olha a bacinha Está aí a altura, né? Ixi, nossa senhora Está caindo Está caindo Então, meu pessoal, vocês que veem esse vídeo aí No canal do Mais Pernambucana, Estrela Alves Faça aí a doação Cid de mandioca, Macaqueira Coce que seu café está mel Ei meu filho Mais um canal aí Vem na presença de Jesus É doido Graças a Deus Tem um aí os pernambucanos Tem um canal também no YouTube É, muito obrigado por ter vindo aqui E o meu ranço É o ranço O caboclo é um homem bom Maílcio é um homem bom Trouxe um monte de coisa aí Hoje aí para Dona Jurafio Dinheiro Carreira Maílcio Maílcio Homem de coração grande Olha aí que benção E é isso aí É esquerdo mesmo Gostei pouco Eita que maravilha Que eu já estou com a roupa pelada De pelar De pelar De pelar Se Deus quiser Pedro não vai parar mais não Se Deus quiser Pode ir Dona Jurafio Leva lá as coisas É isso aí pessoal É isso aí Vamos ajudar na construção De Dona Jurafio Cada um contribuindo O negócio sai Tá vendo Aliás um prendeiro ali café Outro com a mão na massa ali Putando pegada aqui Outro na chibanca Outro na palia O caboclo é macho Perrute Ó os amanhã Ó Tá vendo Vem de ajudar E é isso aí pessoal O pico Vai pela Tchau Pela Ó o passarinho Uma Duas né Trama aí perto pra ver Que é melhor Que ela pega Aí Foi meu povo Valeu Agora é canal do Mestre Pernambucano né E aí meu povo Vem a galera Canal do Marilson Pernambucano Pernambucano Pois é boa Bom dia bom dia minha galera Bom dia meu povo Olha só que Pé de pau bonito hein Aqui é o pé de pau Dona Jurafio É Achei Achei A casa Dona Jurafio Viu Campeão Pernambucano Marcando presença Aqui juntamente Com Estrela Alves E toda a equipe Toda a galera aí Forte abraço aí a todos Que tá aí Nessa jornada né Que tá de parabéns A Estrela que tem iniciado Ajudando ao próximo Então é isso aí Um bom dia a todos vocês Gostando do serviço Escreve comenta e compartilha né Marilson Pernambucano Estrela Alves Aqui eu trouxe um pouco De coisa aqui pra Dona Jurafio E o esposo dela Aqui eu Comprei algumas coisas E outras foi Doação né E é isso aí Vamos pra frente Vamos pro vídeo Vamos procurar aqui Dona Jurafio Vê se não encontra ela Com a esposa E aí O pessoal que estão aqui Sempre dando a mão aqui né Isso aí meu povo Aqui umas coisinhas Que eu trouxe pra ela Doação A galera lá da feira né Doou a banana Doou Abacaxi Bolo Quebra-queixo né E assim por diante Então vamos que vamos O povo chega Eu vou conversar Vou falar Eu converso O que eu não souber conversar O povo me perdoa Me desculpa É meu filho É Uma sombra dessa é gostão Ah Ô meu filho meu Como Era fazer minha casa Minha filha Hoje eu não realizei mesmo Realizou É Eu vou realizar mesmo Vou tirar a grava aqui É isso aí meu povo Vamos se inscrever aí no canal Maílson Pernambucano Dê aquele joinha pessoal Maílson também Tá aí ajudando Nos ajudando aí na campanha De Dona Jurafio Olha aí Dona Jurafio ganhando Presentes Oh Jesus E recebidos Olha aí Meu padre Maílson Homem de coração grande Olha aí que benção E é isso aí meu Deus Até esquenta mesmo Passa de fogo Eita que maravilha Que eu já trocava um pelado De pelar De pelar limão de esquerda Deus te abençoe Esquerda agora não vai fazer nada com a senhora Rapaz que Jesus esteja do seu lado Aí meu povo assim ó É isso aí pessoal Olha aí que maravilha Muito bem Vou levar ali pra ajudar ela que tá pesado É Olha aí ó Tá vendo É bom Entra lá Dona Jurafio Ô Dona Jurafio Ô Dona Jurafio É Os presentes que eu já tô recebendo É É Tá vendo meu filho É os primeiros Não vai parar mais não viu Se Deus quiser Pode ir Dona Jurafio Leva lá as coisas É isso aí pessoal É isso aí Vamos ajudar na construção de Dona Jurafio É Aqui no canal Maílson Pernambucano Se inscreva no canal Dê aquele joinha Compartilhe o vídeo E vamos dar uma força aí no canal do nosso amigo Pra desenvolver que ele é merecido O homem tem um coração grande E gosta também de ajudar E é isso aí pessoal Ó O pix de Dona Jurafio Que é É É uma conta do canal que tá Dedicado pra ela É o Nove Oito sete Inicia o oito sete Oito sete Oito sete nove Oito vinte e dois Trinta oito meia E é isso aí E é isso aí Meu amigo Maílson Pernambucano Trazendo os recebidos aí Pra Dona Jurafio Ó a Dona Jurafio Sim É Ela estava apelando os dedos Olha Sim Já vai esquerdo É Mas tá bom Tá bom É Risca aí pra rei minha irmã É É É Ó o outro aí Ó risca pra rei ó Meu Deus do cabeção Meu pai É É É Se me ajuda risca Ó aí Cadê que mais um dedo É Tá vendo? Ó o besão de dedo Ó aí É Agora acabou os problemas Acabou É Ele viu um dia ela aí se batendo Acendeu o fogo É Muito amigado Por a sua boa vontade Descoração É isso aí pessoal Olha aí que coisa linda Dona Jurafio É Dona Jurafio Dona Jurafio Maílson Pernambucano Jesus te abençoe meu filho O anjo de Jesus Juntou os seus passos Isso Me livre todo o perigo ruim Ainda tem mais viu Deixa eu pegar Esqueci de pegar ali Deixa eu pegar aqui rapidinho Deixa eu dar uma pausa viu É dá uma pausa Olha aí pessoal Aqui é gostoso demais viu Onde Dona Jurafio mora aqui É filé menino Aqui é só filé viu E ali está a galera Está a equipe ali ó Fazendo a casinha aqui Dona Jurafio né Que é o sonho dela Viu meu povo Estrelausa está ali Marcando presença E aí toda equipa aqui É isso aí meu povo É um prazer enorme De mais ser o Pernambucano Estar marcando presença aqui Juntamente com essa galera linda aqui Nessa linda manhã de sabadão né Que estão com a mão na massa Que estão aí ó Solidários aqui Todo mundo aqui é solidário Para fazer a casa da Jurafio né não meu patrão Bom dia meu irmão Só na correria né não Seu piar ali né É verdade Viu meu irmão Só na areia né É na areia Aqui assim Um na areia Outro no cimento Que coisa boa É isso aí meu povo É isso aí minha galera Então isso aí a gente não pode deixar De passar aqui para agradecer né A todos os pessoal Toda a equipe Toda a galera que estão ajudando E é isso aí Vamos lá vamos mostrar a galera né Vamos É isso aqui ó É seu nome é? É isso aí Se Santo Dona Força é a Dona Jurafio E o nome dele é Olha ali Zé Mariano Zé Mariano Marcando um presente aqui também Bom dia Zé Mariano Tudo bom Tudo bom Fim me foda né Zú Fim me foda né Zú Aqui ó Aqui meu povo É Zé Mariano né É Zé Mariano Zé Mariano Zé Zé Que antigamente O povo estava Zé José né Era É Eu tenho que falar assim É Zé Mariano e José Zé Antônio da Silva Zé Antônio da Silva Zé Antônio da Silva e Zé Mariano Zé Mariano Depois de antigamente Era fraco não meu povo Era dois nomes É dois nomes É Zé Mariano É Mais conhecido como Zé Mariano É Zé Mariano Zé Mariano Eu vou me apresentar para o senhor Eu sou o Maioção Pernambucano É Eu sou daqui natural de Itaíba Nascido e criado E é meu filho Justamente E E E E E através de Estrela Alves aí Hoje a gente está tendo esse momento né Deus abençoe meu filho É Está tendo esse momento lindo É E E E É isso Bem A gente não tem nem palavras o que dizer né O que dizer né meu filho É assim mesmo As coisas assim Vai passando um dia para o outro Um dia para o outro E vai indo né E vai indo É verdade É isso É isso É meu povo E vocês aí do canal do Maioção Pernambucano Está conhecendo Zé Mariano Zé Mariano Zé Mariano viu É Que já está bem conhecido aí no canal de Estrela Alves ali É E eu vim marcar uma presença também com essa galera Ê Vamos mostrar para o povo Vamos mostrar para a galera Que a obra está andando É A obra está a todo vapor aqui né E aqui marcando presença aqui ao Estrela Alves É isso aí pessoal Um abraço aí para todos que estão assistindo aí o canal Maioção Pernambucano É É É isso aí meu povo Estamos aí na construção da casa de Dona Juraci Com a ajuda de vocês É vocês que estão fazendo a casa aqui Viu É verdade Então ela já está saindo da sapata Hoje né Hoje nós deixamos ela aqui Prontinha a sapata Maioção Pernambucano Mas para daí a semana que vem Vou estar com um pouco de pedreiro Aí nós vamos devagarzinho Quando for geralmente nos sábados Viu O pedreiro que quiser da região aqui Vim ajudar aí pode vir Viu Dá uma de mão E é isso pessoal Ajudem a Dona Juraci O Pix é Oito sete nove Oito Oito sete nove Oito 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 sete dois Trinta oito Oito sete Até a conta do canal Eu deixei exclusivo para o canal Ok Todo o dinheiro que for resgatado Que tiver no canal Vai ser para a construção de Dona Juraci Vamos Vamos depositar dinheiro aí Deus quiser Porque se passar da casa Verem o nosso trabalho Verem o nosso trabalho aqui 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 veja a obra e vamos lá conhecer Dona Juraci Dona Juraci, é vá dar uma olhada na obra lá vamos dar uma olhada aqui para vocês verem que o negócio aqui não é mimimi nem conversa não, aqui a coisa é séria, viu meu povo aqui a coisa é séria é né capitão? e é desse jeito aqui, olha esse aqui já está até atolado bom dia meu irmão bom dia rapaz, tudo bom? bota a pegada é, aqui a gente está dando uma judia da Dona Juraci mais a Sousa Mariana aí, né Sousa Mariana, é as pessoas humildes, do coração bom merecem ter esse sonho realizado, né e com fé em Deus primeiramente e acima de nós Jesus Cristo segundo os homens de bom coração e boa vontade que estão aqui na terra para ajudar as pessoas humildes, né é verdade, é valeu valeu, brigadão, aí aqui já está os baldos aqui assim, o negócio aqui os meninos não brincam não menino nordeste é diferente é água no ponto e o cimento e o caba já está atolado, olha eita coisa boa é ouro, hein só ouro, aqui é o sonho de Sousa Mariana e Juraci sendo realizada, já olha aí, olha aqui bota a pegada, ali está Piazinho, não é Piazinho? bom dia Piazinho oi, tudo bem filho? está na correria, não é Pia? com certeza, é se Deus quiser, nós estamos em frente caba mais com certeza seu Pia, homem do bigode grosso é caba mais é de sair desse jeito, não é? com certeza você é variando marcando a presença aqui é um local muito gostoso aqui, olha é bem visto, não é fresquinho, faz muito frio aqui não faz nenhum é isso aí meu pessoal, é isso aí minha galera todos aí do Espírito do Galo do México Pernambucano, olha vocês que vão acompanhar aqui essa obra também vão lá faz aí o depósinho de vocês aí para ajudar aqui na casa de Sousa Mariana e Dona Juraci que é um sonho dela que está sendo realizado aí através do povo, né? cada um contribuindo o negócio sai, está vendo? ali, olha um prendeiro ali com a ferro outro com a mão na massa ali está no pegado aqui outro na chibanca outro na palia o caba mais isso aqui é o Padre Zalino o Padre Zalino, né? ae, o Padre Zalino estava aqui mais você é mostra aqui para os pedreiros aqui um sistema aqui de de linha, olha está vendo aí? eu quero ver a parede sair torta é mesmo aí, olha coisa de violão é, entendeu? é isso aí está vendo? é isso aí, olha vocês estão vendo aí, estão conferindo vamos lá faz aquela ajudazinha é não, Estrela? é isso aí, Padre pessoal vamos contribuir aí para Dona Juraci não é só essa casa, viu pessoal? tem mais cinco, né? o canal o canal Estrela Alves está embalando para nós terminar essa casa vai ter outras aí para a gente já reformar já está tudo na agulha viu? e através de vocês é verdade ok pessoal? de nós juntos todo mundo é todo o dinheirinho que vocês mandarem o objeto outra coisa pessoal se quiserem o pix da loja se quiserem o pix da loja aí entra no meu zap que é o DDD 87 981 981 22 386 é o meu zap aí você entra que eu repasso o pix da loja eu repasso da loja aí você já deposita diretamente na loja e manda um comprovante para mim na loja de material de construção porque aí eu presto conta lá é verdade é isso aí pessoal e aí vamos que vamos todo mundo ajudando e você ajudando e a coisa chega lá é mesmo é isso aí meu povo aqui é desse jeito, viu? agora vamos ali com esse Dona Juraci, viu? uma morena de tipo quem tem é ela, viu? o braço é grosso o Zé Mariano o Silêncio do Zé Mariano eita aqui assim meu povo vamos que vamos todo rapor ali primeira primeira como é que está? time forte bom? bom é rapaz acertei, está vendo? você falou que era uns 4 quilômetros de lá para cá da entrada e eu não me dei rapaz era para ter me dito aí aí eu vinha marcando no carro assim entrando na base aí passou um pessoal de moto perguntei pode ir reto Dona Juraci Dona Juraci marcando presença aqui na saída da manhã o que mais? tudo bom tudo bom meu filho mais um canal aí tudo na presença de Jesus é mesmo graças a Deus tem um maior pernambucano tem um canal também no YouTube muito obrigado por ter vindo aqui é no meu rancho é um ranchinho que daqui o dia vai ter um novo se Deus quiser é aqui é aqui é uma estrela que Jesus me aluminou é nós juntos no meu caminho é mesmo não é meu filho é aqui hoje está melhor da voz está vendo mais uma foguinha é lindo remédio os bichinhos cheiro eu tomei os remédio estou pedindo a Deus para eu chegar na minha casa nova com saúde é é Deus quiser olha Maio ela fez uma panelada aqui que eu quero que tu veja viu não posso nem dar uma gargadinha grande é miúdinha não é? não posso dar gargadinha sim porque o povo que acompanha cadê o poder não é minha é é isso aí meu pessoal aqui é Dona Juraci que Estrela Alves né veio aqui fez um videozinho aí é bombou bombou o vídeo dela todo mundo querendo ajudar querendo ajudar a simplicidade a alegria a felicidade né é meu tempo ruim eu tenho muito obrigado Deus o livre Deus a defesa de tempo ruim tiveram facilidade de conhecer ela quem ela é quem ela é ai pronto agora se eu já tinha alegria agora aumentou é mesmo que agora os filhos de Deus estão tudo do meu lado Deus abaixo de Deus os filhos de Deus os filhos de Deus é para me ajudar para ter dó da velha para botar ela lá lá no arpendo é no arpendo no arpendo e eu sentadinha numa cadeira de balanço para todos os filhos de Deus me ajudarem e eu lá ó só as comidinhas boquegando meu velhinho de um lado deu do outro eita como não é bom é bom demais pedir a Deus que dê saúde e sossego felicidade para nós todos é meu filho é meu filho porque em primeiro lugar é Jesus não é e o primeiro nosso é Deus é Deus e abaixo de Deus os filhos de Deus os filhos de Deus é para ajudar nós todos para ajudar nós todos para ajudar nós todos é e vamos ver aqui agora vamos olhar aqui meu povo olha 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 o que ela fez aqui olha aquele fogãozinho a lenha que a melhor comida que é boa é num fogãozinho assim olha e se me tirar da lenha carrega isso é caldo de como é dona juracêa caldo de macaxeira macaxeira com corredor 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 vai me fervendo está vendo assim só é corredor é bom que é forte rapim mariano vai quando a gente acabar de beber ele se levanta não aparece nem carro e nem mota para ele ir para a rua já sai morrendo para casa já vai de pé vai de pé né vai disparado já vai disparado olha e se o Zé Mariano tiver com o joelho entrevado nos ossos corno é desviado o remédio está ali dentro é o corredor o Zé Mariano é é é desse jeito para a casa da minha mãe não carece nada para nós e nós vamos é correndo e volta a cor o satã olha aqui aqui foi Jesus ele que ajudou ele em nosso caminho aqui é a estrela de Jesus está vendo mas Deus usa porque o que ele prometeu o que ele prometeu ele chegou e está chegando e vamos chegar lá se Deus quiser e eu estou querendo mais rápido com a ajuda do pessoal aí é dos amigas é dos amigas é dos amigas é dos amigas para nós entregar essa casa Deus abençoe todos que está fazendo essa coisa por nós é mesmo Jesus abençoe todos não é mesmo se Deus quiser a boa vontade dos filhos de Jesus Cristo é e vamos entregar essa casa dela um mais rápido pessoal vamos entregar essa casa dela um mais rápido que tem bastante aí na fila se Deus quiser seu piazinho né seu piazinho é o próximo da lista aí estou doido para me sentar numa cadeira é e eu vou vir aqui se Deus quiser 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 na hora que chegar é recebido de boa vontade de bom coração que Jesus é quem sabe a boa vontade que a gente tem com todos no coração é tudo Ave Maria é mesmo dá para rever eu vi a alegria de vocês a felicidade mesmo nos estrelos aí se meu filho chegar aqui que eu não estou sabendo como é seu nome é Mayus é é se Deus quiser se Deus quiser se Deus quiser se você chegar aqui na minha na casa nova na casa nova com essa casa aqui é de estrela né essa daqui eu adoei para estrela eu adoei para estrela eu adoei para estrela essa daqui eu adoei para estrela é duro né é e eu vou fazer as minhas comidas lá na outra casa bom é se meu filho chegar e dizer dona Juracinho quero comer alguns frangos agora chega meu filho já vou cuidar e preste é você olha é é é tem cuidado é é dona Juracinho é é é é se Deus quiser olha aqui está vendo aqui meu filho olha aqui é onde a minha vida está está na mão de Deus olha meu filho está na mão de Deus e abaixo de Jesus Cristo está na mão dele, olha só que é minha porque meu filho aqui se fosse embora é melhor eu ir e ele ficar não está falando nenhum nenhum dos dois, diga e vamos cuidar, vamos cuidar que está ficando olha o fogãozinho desse aí menino é bom demais, olha o filho você me tirando com esses fogãozinhos fumacinha raião cheio agora vai ser feita a minha cozinha vai direitinha, de lenha a cozinha da senhora é essa aqui, é? fogãozinho de barra quando a gente termina a casa não sei nem da minha cozinha eu só sei dizer o da minha cozinha quando eu estiver na casa nova é muito bem muito bem olha meu povo, vou me afastar aqui se Deus quiser, eu sei onde a cozinha é mesmo aqui é um imparo isso olha aqui, é um imparo é para ver vamos ver é olha ela é a esposa de estrela olha aqui é uma figura é mesmo aqui é uma figura que Jesus voltou no meu caminho ele e a estrela de Jesus está vendo? é mesmo aqui foi aqui meu filho foi Jesus Cristo que avinhou tudo pequenininho eu estou aqui ajudando essas duas figuras para meu caminho estamos aqui só para ajudar aqui a gente está no mundo para servir e ajudar quem precisa, né? é meu filho é a cozinha dela aqui pode entrar ali eita, é baixinha mesmo olha eu sou bem baixinho é a altura aqui a altura, olha é baixinho segura a estrela olha quebrando aqui a ponta de cabelo é mesmo, é bem baixinho nós somos baixinhos já, né? e olha bate a cabeça isso aqui foi feito na carreira porque nós estávamos no meio de uns tempos nas carreiras tem quanto tempo isso aqui foi construído? eu fui estar uns 30 mais de 30 anos é então quando eu passei aqui tem uns 20 anos que eu salvei o menino, né? está com 30 aqui tem uma história legal, padre que eu salvei o menino aqui está com 30, olha estava desrelado o menino está com 32 anos é vestido de moçada e tudo olha, 32 anos que eu vivo com ele que? aí está com uns 20 uns 22 anos que ele chegou aqui e estava um sobrinho dele já estava já todo mundo botando sentido nele é mesmo está vendo? foi estrela está vendo? fique ligando tudo e que é para você dar sua prova mas rapaz aí ele estava de mortela já de tudo estava era já estava a cavalinha na mão estava com a vela na mão era aí a estrela foi tomou a vela jogou fora e eu passei do nada isso um dia só um dia de domingo aí de bobeira eu e o gente boa andando de moto aqui passeando era que eles sentavam bom dia Muraci bom dia meu filho está tudo bom? tudo bom Muraci o pessoal dizendo que tinha um menino morto se Deus quiser aí eu vim para ir olhar em nome do meu senhor para olhar o menino né? para ir lá no velório né? isso aí quando chegou lá estava um menino em cima da mesa rodeado de vela já vestidozinho de marinheiro já pronto para ser enterrado aí eu naquela hora eu me concentrei não sei o que foi Deus enviado por Deus né? me concentrei eu fiquei cego não vi mais ninguém só enxergava o menino aí comecei a tocar nele pegando na mãozinha dele no pulso a barriguinha dele estava alta eu comecei a apertar apertar aí eu vi que ele soltou um pum e ele estava todo roxinho né? aí ele soltou um pumzinho quando ele soltou um pum aí eu peguei na pontinha do pé dele não vi tão gelado rapaz aí eu me transformei eu digo esse menino está vivo peguei as velas dei um tapa nas velas foi assim jogou fora logo jogou fora jogou fora aí o povo tudo em volta né? tudo velando que era de gente correndo e dizendo estrela está doida estrela está doida e eu peguei o menino levantei o menino balancei comecei a apertar ele na barriga dele a mãe dele estava na cozinha chorando eu digo bota uma roupinha rapidamente ali aí Zé meu irmão pega a moto e vai chamar pegar o menino do carro que era do carro Arlindo seu Arlindo Arlindo chame seu Arlindo rapidinho aí aí pronto aí a gente foi buscar o carro e eu peguei o menino e a mãe ficou arrumando as bolsas e eu peguei o menino e saí correndo pra pista 4km daqui o carro já foi encontrar já perto da da PE tá vendo? foi e eu com o menino correndo né? e ele tossindo tossindo, tossindo e botando aquelas coisinhas pra fora e gostou de salvar esse menino pronto isso foi mais ou menos no meio dia foi hoje era tarde é pra uma hora da tarde pronto nós fomos chegar aqui meia noite ficamos em Iaco Verde salvei o menino trouxe o menino bonzinho já mamando na mãe era já se bolindo foi 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 e hoje ele está casado já né? está casado com a sobrinha do meu marido é tem pão de homem se você ver eu também acho que eu já vim para ele então tudo de nós falar assim nós diz olha mané o teu pai o teu segundo pai é estrela aí ele fica todo da leque ele disse é mesmo eu disse é nós vamos contar ele do passado é tem hora que ele fica tão emocionado que as lagomãs dele pegar desse eita é não mais foi um essa história aí espetacular e foi é de Deus mesmo né? é é Deus ele Deus ele na toa mesmo andando é e por nós todos foi e por nós todos meu filho o que nós estávamos fazendo é sentar perto dele e vai lá ele mudando a qualidade foi nós louvamos que íamos rezar já que era o nosso é nós não entendíamos de nada aí Jesus Cristo abriu ele no caminho dele que vinha que o dia dele não era aquele é pronto aí cuidou e levou ele hoje está um humano um humano graças a Deus está vendo pô velho vamos mostrar aqui a frente da cara aqui de nós para vocês terem uma ideia como que é está vendo se Deus quiser depois nós vamos mostrar direitinho aqui por dentro sim com a outra câmera olha 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 aqui vai ser as tinhas já caindo porque está caindo está caindo olha é a estrela chegou na hora certa mesmo olha o Zé Maria não é inteligente a água da bica já vem ali e já cai aqui olha o caba macho é é é o cabritinho ali olha 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 a altura da a altura da casa a altura da casa eu tenho 1 metro e 64 está aí a altura, né? ih, nossa senhora está caindo tudo então meu pessoal, vocês que veem esse vídeo aí no canal do Mais Pernambucano, Estrela Alves faça aí a doação que é de bom coração, qualquer valor, né Estrela? qualquer valor, pode repetir Estrela ontem na feira, ontem na feira eu ganhei 100 reais com uma pessoa de Itu mandou para mim, ela não quis identificar e nós estávamos com 100 reais fazendo as compras e uma pessoa um senhor lá entendeu a causa ali, disse se eu posso fazer doação também pode, qualquer quantia sim, aí deu 2 reais e pronto seja bem vindo, é uma doação de coração mas foi, quem quiser já doar o material, dizer pronto 500 tijolos, 1000 tijolos, uma porta uma janela, tanto saco de cimento aí você quiser o pix da loja, aí você já põe diretamente na loja aí eu não vou divulgar o pix da loja nos canais aí vocês entram no meu zap não é Maílson? entram no meu zap pode falar com o Maílson também entra no zap de Maílson, aí pergunta aí procura, eu quero o o pix da loja, para me mandar o dinheiro diretamente na loja, aí você manda manda o comprovante para nós e lá a gente faz o como é que... compre e receba a nota tudo é, viu? pois é isso aí pessoal, vamos ajudar a dona Juraci viu, a casinha dela já está bem adiantada depois dela já tem um um em cinco aí, já está tudo na fila e é isso aí, viu? obrigado a todos, olha, se inscreva no canal Maílson Pernambucano, se inscreva aí no canal do meu amigo, olha o joinha também, ajuda muito o canal viu que ele também está nos ajudando ajude com o padre Maílson com o joinha faça sua inscrição compartilhe o vídeo compartilhe o vídeo dele e acompanhe que o conteúdo de Maílson é muito bom eu gosto também do conteúdo de Maílson é isso aí, obrigado nós somos matutos e nós gostamos das coisas de nós mesmos é, de nós mesmo, é então é isso, é isso aí pessoal, e vamos que vamos eita meu povo, é desse jeito dois cabal está aqui marcando presença estrela e mais perna mudando aqui ó dois cabal é isso aí meu povo é isso aí meu povo não esqueça, vamos lá vocês vamos ajudar a dona Júlia C tem várias casas pela frente aí eu também estarei aqui sempre também com a estrela aqui mostrando, fazendo um vídeo pedindo ajuda a vocês vocês daí, a gente daqui os municípios vizinhos também aí querendo também ajudar entre em contato aí com a gente comigo, com a estrela e somos dez, viu? vai ser tudo esquematizado aí ai meu filho, não estou precisando de uma morada está bem rapaz estou precisando a senhora mora aqui há trinta anos nessa casa trinta anos agora ela não era assim não mas tu sabe que tudo que fica velho vai mudando é mesmo mas a casa toda a vida ela foi assim essa banda ali se não andar tão depressa eu estava falando agora que para os outros nas outras casas dos outros para ver o povo carece abrir as portas para sair para fora e eu não carece abrir a porta por dentro de casa mesmo eu já estou vendo o povo é mesmo não é? mas a senhora vai ter o prazer, viu? se Deus quiser de abrir a porta quando chegar aí oh Dona Maria em nome de Jesus Dona Maria abinhado por Jesus tem o prazer de abrir a porta estrela nós juntos não é Deus e o povo que está ajudando estrela o povo e primeiro quem é que apresentava? quem apresentava era você meu filho aí assim apeso e obrigado a todo o filho de Deus mas meu filho me fale aí não tem que ter uma pessoa na frente é Deus colocou estrela porque o povo todo os amigos de filho de Deus não ia chegar aqui e dizer oh Dona Joacim cada vez não sabia nem quem era eu é mesmo ia chegar aqui e dizer Dona Joacim vamos cavar uma casa aqui para a senhora vamos ajeitar quer dizer tem que ter uma pessoa para guiar Deus e abaste Deus quer dizer quem é que eu posso falar não sou é ele? é ele realmente é Deus e obrigado todos que tiveram toda essa velha e prazer grande eu não tenho Jesus muito obrigado e abençoar todos quando a casa estiver pronta o pessoal que estão colaborando e os que não estão também porque tem muita gente que não colabora porque não pode é não pode mas fica assistindo o nosso vídeo com vontade incentivando de qualquer forma já está ajudando e muito entendeu? então olha depois que a casinha dela estiver pronta quem quiser vir visitar ela aqui venha que eu vou estar sempre por aqui venha que eu recebo de coração não arpende é nessa daqui eu estou com uma meia cerimoninha não tem que mostrar o que tem eu tenho que me apresentar do jeito que sou é verdade ai nada de tijolo ai vergonha vai passar não é mais pariu quem vai rodear a casa com o povo é a estrela é o museu é o museu de estrela é o dono é o dono que vai rodear a casa para apresentar a mansão que ele ganhou a mansão é é a mansão de Neymar é eu apresentar a minha e ele apresentar a minha é mesmo eita meu povo aqui assim vai só pernambucano dono na juracim opa muito obrigado meu filho ter vindo daqui ter vindo de olhar a velha ver cara com cara é mesmo é e se Deus quiser não só essa vez que você vê ai maria você vai vindo vindo toda a viagem e quando chega aqui que diz dona juracim quer comer um frango oligado oligado diga a dona juracim que eu vou comer os frangos na casa dela eu despresto a minha filha puxa um pescoço de meu frango se eu não tiver olha eu cozinhar a água é mesmo você come piranha é coisa boa e muito obrigado viu meu filho mas eu vou vir várias vezes com essa força muitas, muitas vezes eu tenho vindo aqui viu meu filho oi Estrela tem um rapaz que está perguntando se vai trabalhar de domingo aqui trabalha amanhã eu vou estar aqui também porque tem o pessoal aí evangélico das igrejas que não trabalham no sábado né é não trabalham aí eles pediram para para mim vir no domingo eu digo vem eu vou estar aqui todo dia todo dia eu vou falar com ele lá aí eu mando um zap para você porque ele diz que ele ajuda mais gente se tiver um dia domingo e dá uma força também se Deus quiser meu filho aí vocês vão até mais perder mesmo e falo para seus amigos aqueles que tem vindo falo para eles assim digo oi vamos ajeitar para tirar a velhinha porque quando fica para o modo tirar a velhinha não dá mais que vai ficar é verdade é o povo é o povo ela tem até caído em cima dela ela não vai ver nem a casa nova ela não vê que vai cair a casa tu está sentindo sem riba de uma velha não leva ela na hora não leva um novo é mas que já está para se acabar e essas tecadas você quando te vê pese um quilo cada uma é a comida a comida vai embora bem lembrado meu povo vamos lá agilizar a velha já está comendo ela e a velha quer sair da casa sem um caldo na cabeça viu olha a situação aí está vendo olha olha aí já como está inclinado olha chega menino eita dona gente